Eu vou e não volto É chato demais Na frente de amigos Você aproximar Com cara de anjo Perguntando pra mim Você vai demorar Sua atitude se torna tão feia Pra você e pra mim Provoca sorrisos Você dá na cara Não sabe fingir Ontem foi engraçado Você aproximou Com ternura pediu Me leva pra casa Você vinha de lá Todo mundo viu Ei, Jorileiro Machado! Essa é a parte do Henrique agora, né? Eu amo e odeio Sua atitude se torna tão feia Pra você e pra mim Pra você e pra mim Provoca sorrisos Você dá na cara Não sabe fingir Ontem foi engraçado Você aproximou Com ternura pediu Me leva pra mim Me leva pra casa Você vinha de lá Todo mundo viu Ei, já vou demais, gente!